Pessoal, começamos aqui a coletiva do Conselho Monetário Nacional. Nós temos aí três votos para apresentar. Vocês já viram na nota que a gente já divulgou quais são esses votos. A gente vai começar pelo voto do balanço aqui do banco. Quem vai explicar é o Ailton. Então, a gente vai fazer aquela dinâmica de sempre. O Ailton vai explicar, vai apresentar uns dois ou três slides com alguns números. E aí eu vou ficar de olho aqui para ver quem levantou a mão e quer fazer perguntas. O que aconteceu algumas vezes em outras coletivas foi que eu não consegui enxergar a mãozinha levantada de algumas pessoas aqui. E aí quando isso aconteceu, eu não passei a palavra, mas a gente faz o seguinte. Se você está com a mão levantada e eu não te chamei, não te localizei aqui, você manda mensagem aqui no grupo, porque eu estou de olho aqui no nosso grupo de WhatsApp. E se por acaso, se por acaso alguém fizer pergunta e não estiver aparecendo aqui, eu passo a palavra. Tá bom? Deixa eu só tirar uma dúvida aqui. Eu vou fazer uma pergunta aqui no grupo rapidinho. porque tem uma pessoa relatando que está sem som e eu não sei se está normal para todo mundo. Não, é específico de uma pessoa, tem mais gente ouvindo. Então, vamos de frente aqui, conforme a gente tenta resolver um pouquinho depois. Então, Ailton, pode começar, por favor. Eu vou dar o balanço do balanço, por favor. Vou compartilhar a apresentação aqui agora, tá? Ok. Ok? Está compartilhando? Todo mundo está? Sim, eu estou. Chegou a apresentação aqui. Então, pelo lugar, boa tarde. Não estou vendo ninguém, mas boa tarde pelo lugar para todo mundo que está aí. O objetivo aqui é a gente tratar a seca do balanço do Banco Central, do resultado do Banco Central, e o tamanho e qual foi o resultado desse Banco Central, do Banco Central, no curso do ano de 2022. Então, estamos falando de 31 de 12 de 2022. O resultado do Banco Central foi um resultado negativo de 298,4 bilhões. Então, esse é um número que chama a atenção, mas ele tem muito de uma história, até porque, deixamos bem claro, eu acho que a gente sempre conhece, o Banco Central executa uma política pública, né? Ou seja, nós temos nada mais do que 325 bilhões de dólares na carteira. Então, isso explica, basicamente, o resultado do Banco Central negativo. O que aconteceu? O que explica o resultado negativo do Banco Central? É a correção cambial, que foi quase de 160,8 bilhões. E aí, por que essa correção cambial? Só estou recordando, o dólar em 31 de 12 de 2021 estava em 5,58, e o dólar de fechamento de 31 de 12 de 2022 estava em 5,22. Então, nós estamos falando de uma redução de 6,5% em relação ao dólar real. Obviamente, quando você tem nada mais na menos do que quase 1,5 trilhões de reais, qualquer movimento de um ponto percentual gera uma correção cambial muito relevante. Outro ponto que explica o resultado negativo do Banco Central é a avaliação da carteira. Dado que a carteira do Banco Central é em dólar, basicamente dólar e outras moedas, e o juro americano teve uma mudança forte na taxa de juros americano, do ponto de vista contábil, a gente tem que fazer valor justo. Então, a gente explica 136,3 bilhões de resultado negativo. Mas a gente tem que tratar também um outro ponto. A gente teve ganhos de swap de 80 bilhões. Isso deu uma acomodação no resultado do Banco Central. Só deixei claro aqui, eu destaco nessa apresentação, para explicar qual é a história do resultado negativo do Banco Central. qual é o resultado negativo do Banco Central é a queda de 6,5 do dólar em relação ao real e a subida dos juros americanos. Vamos em frente. Vamos em frente. Deixa eu só passar aqui. Deixa eu só se... Próximo slide. Próximo slide. Eu acho que o ponto central é do debate... Deixa eu só tirar aqui. Dá um pouquinho ruim aqui para mim. O ponto central do debate é, dado o resultado do Banco Central de 298,4 bilhões negativos, o que acontece com o relacionamento do Banco Central-Tesouro? Esse é algo importante aqui para o debate. Como o resultado foi 298,4 bilhões, causa um impacto no patrimônio do Banco Central. A gente tem a Lei 3.820, que deixa claramente, é explícita a Lei 3.820, que o patrimônio do Banco Central não pode ficar abaixo de 1,5 do seu ativo total. Nisso nós estamos falando, dado um ativo total do Banco Central de 4,1 trilhões, mas a gente estava falando ali de algo em torno de R$ 61,1 bilhões. E o que aconteceu? Nós tivemos 298,4 bilhões negativos. A gente tinha uma reserva de resultado que era com câmbio de R$ 179 bilhões. Tivemos que reduzir o patrimônio adicional do Banco Central, o patrimônio do Banco Central, em R$ 82,8 bilhões. E isso resulta em uma necessidade de cobertura por parte do Tesouro, por parte do Tesouro, R$ 36,5 bilhões. Em resumo, saindo da tecnicidade, sendo bem prático, o Tesouro terá que cobrir R$ 36,5 bilhões para o Banco Central. Essa cobertura tem um tratamento na lei, a 13.820, é um tratamento muito normal, é uma lei moderna, é uma lei de 2019 que trata isso. Eu só queria ressaltar que no ano passado, e aí é importante ressaltar isso, no ano passado a gente tinha, tivemos de resultado positivo, quase R$ 72 bilhões que entregamos para o Tesouro. E outra coisa, recordando, em 2020, nós tivemos também um resultado com o câmbio, um resultado de mais de R$ 400 bilhões, R$ 470 bilhões em 2020, com reservas, basicamente com reservas. Então, este resultado negativo que nós estamos tendo agora, e essa necessidade de cobertura, tem uma magnitude muito baixa em relação ao que foi transferido para o Tesouro. Isso aqui, como a gente tem uma visão muito clara, o Banco Central cuida de uma política pública, que é o cuidado, é ter no seu balanço as reservas como elemento de seguro. Outro ponto que eu gostaria de ressaltar, é que as demonstrações contábeis têm uma auditoria independente, a auditoria independente é a PwC, é a praxe, é a praxe que é o auditor. Ou seja, a gente tem uma confiança, uma clareza no trabalho que foi conduzido pelo Banco Central, e é isso que eu posso dizer, e também o parecer por parte da auditoria independente foi sem ressalvas. Então, esse é um ponto que eu gostaria de deixar claro para vocês. Sei que uma apresentação de resultado nunca é muito apaixonante, mas a gente tem uma história muito bem contada, o que aconteceu com o resultado do Banco Central, explicamos o motivo do resultado negativo de R$ 298,5 bilhões, e o que, qual o aporte por parte do Tesouro para manter o patrimônio líquido do Banco Central em 1,5%. Então, é mais ou menos isso que eu gostaria de tratar com vocês, e estou aqui à disposição, à disposição para dúvidas por ventura que vocês têm. Eu vou tirar aqui a apresentação agora. Pessoal, eu estou dando uma olhada aqui nos participantes e não estou vendo ninguém com mão levantada, mas já me aconteceu, como eu disse antes para vocês, eu simplesmente, por algum motivo, não vi. Então, eu não sei se de fato... Humberto, tem o Pedro aqui com a mão levantada. Espera, só um minutinho. Isso já não aconteceu antes aqui, e eu não sei explicar exatamente por que isso aconteceu. Ele acabou de cancelar. Ele desabilitou a mãozinha. Pedro Zanatta, CNN Brasil? Só aparecia o primeiro nome para mim, só Pedro. É, eu não vejo aqui, não sei, vou dar uma olhadinha aqui no grupo, porque da outra vez eu deixei passar, a gente depois corrigiu, mas... É, o Álvaro está perguntando aqui se serão permitidas as perguntas, sim, mas para isso, a gente teria que ter o pessoal levantando a mão aqui. Não sei se Ivone ou Daiane estão conseguindo enxergar entre os convidados, mas alguém que talvez estivesse com a mão levantada aqui, ou não. Eu não vi, mas da outra vez eu também não vi. Não tem ninguém agora com a mão levantada. Estava o Pedro agora há pouco e ele desabilitou a mãozinha. Então, gente... Sem pedido de pergunta. Então, tá bom. Vou agradecer aqui ao Ailton, a gente ali, a gente ter explicado para a gente o balanço do banco. Eu vou pedir só um minutinho da paciência de vocês, porque a gente está aguardando aqui a chegada do João, que vai explicar os outros dois votos, tá bom? Assim que ele entrar aqui, a gente recomeça. Ailton, muito obrigado. Obrigado pela disposição, qualquer dúvida, tá? Até mais. Tchau. 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 João, você está nos ouvindo aqui? Eu estou ouvindo, Humberto. Maravilha, João. Eu estava passando você para a membro de aqui, pronto, agora sim. Desculpa aí a... Ah, então eu entrei como convidado, desculpa. É, não, você estava como convidado, mas agora já está como membro de equipe. Pessoal, então o João vai explicar os outros dois votos que nós divulgamos há pouco e vamos fazer aquele esquema de sempre, ele explica, e na sequência a gente abre para a pergunta de vocês. Legal. Tem alguma ordem aí, Humberto? Ficou na nota? Olha, eu acho que a gente pode seguir a ordem que está na nota. Eu botei primeiro as confederações de serviços e na sequência aquela mudança em regulamentação de bancos. Tá bom, legal. Então, deixa eu só fazer uma correção rápida. Na verdade, são três normas, né? Só que duas relacionadas à confederação de serviços. Então, a gente tem... Eu estou olhando aqui no site aqui, as relacionadas à confederação de serviços é a 5061 e a resolução 5062. Mas as duas são muito relacionadas, né? A 5062 é só um detalhezinho da questão da confederação de serviços. Então, bom, só para dar um contexto aqui dessa primeira norma que foi aprovada pelo Conselho Monetário Nacional, a gente teve recentemente uma alteração na Lei Complementar 130 de 2009, aquela que disciplina o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo. Então, agora em 2022, a Lei Complementar 196, e ela trouxe uma série de novidades, até modernização, posso falar modernização aqui da disciplina do segmento cooperativo. Uma dessas alterações foi que a lei trouxe para a supervisão, para a regulação do Conselho Monetário Nacional do Banco Central, essas confederações de serviços constituídas por cooperativas centrais de crédito. Então, o que são essas confederações? Elas já existem, só que hoje não são reguladas e supervisionadas. Então, o que seriam essas confederações? Hoje, o sistema cooperativo pode se organizar em até três níveis. Então, eu tenho lá a cooperativa singular, essas cooperativas singulares se organizam em cooperativas centrais de crédito, e essas cooperativas centrais se organizam em confederações de serviços. Essas confederações de serviços não ofertam crédito, o crédito está nas centrais e nas singulares, mas elas prestam alguns serviços. Hoje, a gente já tem duas, são bem grandes, que é o Cicobi e o Cicred. São os dois sistemas cooperativos de terceiro nível que hoje a gente tem como confederação de serviços. E o objetivo dessa organização em três níveis é que se consegue centralizar alguns serviços que são comuns a todos. E aí eu tenho um aumento de eficiência e um aumento da capacidade de concessão de crédito das cooperativas. Então, sendo mais objetivo, o que a gente está fazendo é regulamentando essa alteração da Lei Complementar 130 e trazendo aqui, disciplinando essas confederações de serviços que hoje já estão em operação. Então, o que é essa disciplina? A gente trata basicamente das atividades, aquelas que elas já fazem, a gente enumera ali as atividades. A gente trata da governança e organização dessas confederações e do capital mínimo e do investimento dessas confederações. Então, em relação às atividades, acho até que a nota trouxe ali, mas a gente deixa claro ali o tipo de serviço prestado. Então, a gente tem lá os serviços pertinentes que são mais relacionados à parte estratégica do sistema cooperativo. Então, está ali a função de políticas e diretrizes de atuação sistêmica que todos seguem ali as centrais e depois a política vai para o primeiro nível também e a parte toda de supervisão, monitoramento do funcionamento das filiadas. A gente tem as atividades relacionadas aos serviços complementares que são aqueles que contratados de forma a dar mais escala nessa contratação mas serviços de outras instituições autorizadas que complementam aqueles serviços prestados por cooperativas. Então, sei lá, cartão de crédito ou a possibilidade de comprar um título qualquer, algum valor imobiliário. Então, existe essa possibilidade e isso fica lá, geralmente, como serviço complementar das confederações. E aí, por último, aqui os serviços necessários que são aqueles relacionados à infraestrutura operacional das cooperativas de crédito. Então, por exemplo, aqui todo o parque tecnológico, a parte de processamento de dados, questões também de, por exemplo, de rede de ATM, de caixas eletrônicos, toda a parte de serviço contábil, tudo, então isso pode ser centralizado na confederação. Bom, quanto à parte de governança e organização, a gente segue o que é bem comum, a confederação vai ser constituída lá pelo Conselho de Administração, Diretoria Executiva, então não pode ter acumulação de cargo no Conselho de Diretoria Executiva, tem vedação dos membros, a participação da administração de outras instituições autorizadas. Então, tem uma série lá de comandos que disciplinam essa parte aí da organização, dessa governança dos administradores das confederações. Parte de capital mínimo, estabeleceu lá 10 milhões de patrimônio líquido, 50% na autorização, e 50 após 5 anos, as duas tranquilas nesse aspecto. E a parte de investimento, que tem toda aquela vedação, a investimento em outras sociedades ou empresas que não proveem serviços aos cooperativos de crédito, limita lá também a entidade de representação institucional e cooperação técnica. Então, a vigência da norma, ela é imediata, porque a própria Lei Complementar 196, ela determinou que a autorização fosse solicitada pelas confederações em operação em até 180 dias a partir da entrada em vigor da lei, e esse, como isso inspira agora dia 20 de fevereiro, é colocada a regra e as confederações vêm, então, ao Banco Central. E a outra resolução relacionada à confederação de serviços, que é a 5062, é simplesmente a gente prevendo na norma geral dos processos de autorização, que é a Resolução 4970 de 2021, a gente prevê, a gente acrescenta ali as confederações de serviços e que entra no processo natural, no processo normal de autorização. Então, basicamente isso, as duas normas, a norma simples, a gente só está regulamentando o ordenamento da Lei Complementar 196, que alterou a 130, e não traz grande novidade, a gente simplesmente traz disciplinas de governança, atividades, que hoje já são executadas pelas confederações, mas gera, aí agora, uma maior facilidade do Banco Central em conversar, em supervisionar, em regular essas confederações, essas entidades de terceiro nível do sistema cooperativo. Então, eu fico à disposição para qualquer dúvida. Eu já vi aqui que tem a Thaís com a mão levantada, vou ativar o som, já ativei seu microfone, Thaís, pode perguntar. Oi, Humberto, desculpa, a mão levantada era para o voto anterior, mas o Ailton acho que já saiu, não é? Deixa eu ver, ele está por aqui. Eu não sei se eu já falo, porque na verdade eu queria saber quando foi a última vez que o resultado do Banco Central foi negativo. Ah, não, mas se é uma pergunta dessa pode deixar que eu passo aqui para a Ailton e depois a gente te passa. Ah, ótimo, obrigado. Deixa eu ver aqui se nesse, se nesse, para esse voto temos alguém aqui. Não. É, aparentemente não. Vou dar só mais uma última olhada aqui no nosso grupo de WhatsApp para ver se... eu por acaso estou deixando alguém passar, mas a princípio não. Deixa eu só ver aqui, não sei se Ivone deu uma olhada e achou alguém para uma levantada também, eu acho que não. Por enquanto não tem mais ninguém perto. Não tem ninguém se manifestando aqui no grupo também. Então, gente, é... Ah, tá, sim, a Ana Paula perguntou se a gente podia compartilhar a resposta no grupo, imagino que ela esteja se referindo a quando foi a última vez que o resultado foi negativo, sim, assim que a gente apurar aqui, a gente compartilha no grupo de WhatsApp. Pessoal, muito obrigado, então, aí pela gentileza, muito obrigado ao João pela disponibilidade de poder explicar esses votos aqui. agradeço a todos a participação, nós continuamos aqui na assessoria. Um outro voto, viu, Humberto? Ah, não, gente. É, o voto dos bancos múltiplos. É, porque a gente juntou dois votos num e aí eu achei que tinha acabado, tem razão, João, tem mais um voto importante também. Desculpa, pessoal, tem mais um voto sim, o João vai explicar ele agora. Eu falo rapidinho aqui para dispensar todo mundo. Bom, pessoal, o Conselho Monetário também aprovou uma resolução, é a 5060, que trata aqui da organização e funcionamento de bancos comerciais e de bancos múltiplos. Então, o que a gente está fazendo? A norma é basicamente uma consolidação. Hoje, a gente não tinha uma norma específica tratando, por exemplo, de banco múltiplo ou banco comercial. A gente não tinha nenhuma definição, a definição é muito espalhada para bancos comerciais. Então, a gente organizou e consolidou, criando uma norma principal para bancos comerciais e bancos múltiplos, inclusive colocando a definição de banco comercial. E aí, dentro dessa norma, a gente vai tratar da construção, funcionamento das diferentes modalidades dessas instituições, os valores também de capital, patrimônio líquido, tudo aquilo que estava em outras normas e as condições de instalação de agências das instituições no país. Então, tudo que já estava espalhado em outras normas. Então, a gente cria lá a definição, define as atividades, então, por exemplo, a de banco comercial fica muito clara, então, quais são as atividades que são exercidas, então, por exemplo, a captação de recursos, a concessão de operações de crédito, os serviços de cobrança e pagamento, operações de câmbio, a intermediação, distribuição pública de valores imobiliários, então, todas aquelas atividades que já eram pertinentes, já eram exercidas e agora ficam de forma mais clara no normativo único que a gente olha tudo isso. Então, essa é a grande, acho que o cerne da norma e a gente tem um único, na verdade, duas mexidas com uma certa alteração de mérito dentro da norma. Além da consolidação, a gente faz uma ampliação do escopo de atuação do banco de bolsa. O que é o banco de bolsa? O banco foi criado especificamente para o ambiente de bolsa, a gente tem lá o banco B3, só temos um, que eles são lá, tem a limitação a funções de liquidante e custodiante central para prestar serviços lá, basicamente, de liquidação e custódia para os membros da bolsa. Então, acessar lá a conta reserva do banco central e fazer as liquidações. Então, o que a gente está ampliando para esse tipo de banco comercial? A gente está aumentando aqui a possibilidade deles emitirem certificados de depósito de valores imobiliários no âmbito do programa patrocinados de BDRs, as BDRs são os Brazilian Depositor Receipts, que são aquelas emissões de ativos no exterior emitidos aqui no Brasil. Então, por exemplo, só para dar um exemplo bem simples, eu pego uma ação qualquer, uma Google, uma Weaveton, qualquer tipo de ação estrangeira e eu posso emitir aqui como uma BDR. Então, a companhia emissora vem, contrata uma instituição depositária, pode ser o banco de bolsa agora e essa instituição depositária vai ser responsável pela emissão desses BDRs. Então, abre a possibilidade de investimento nesse tipo de ativo no exterior, mas usando toda a infraestrutura, fazendo isso daqui. Isso é importante para o mercado, porque a gente tem uma certa oferta, uma demanda, na verdade, por esse tipo de serviço e poucos bancos ofertam, eram basicamente os bancos estrangeiros, agora tem a possibilidade também do banco de bolsa a fazer a oferta do patrocinado. O segundo aumento de escopo que foi definido na regulação foi a autorização para que o banco de bolsa desempenhe atividade de instituição liquidante em arranjo de pagamento, prestando serviços para outras instituições autorizadas. Então, ele atua como liquidante, por exemplo, do arranjo PIX, então, ele pode atuar como uma instituição responsável por outros participantes do arranjo PIX. Então, é basicamente isso, a vigência é em 1º de março de 2023, basicamente isso, o principal da norma é a consolidação e tem essa pequena alteração, essa pequena aplicação de escopo para o banco de bolsa. Aí, eu fico à disposição para responder qualquer dúvida caso vocês tenham alguma. Pessoal, agora, novamente, estou fazendo aquela passagem aqui pelos convidados. Não estou vendo ninguém com mão levantada, mas vou dar uma repassada aqui só para ter certeza, para não deixar ninguém sem resposta aqui. mas acho que realmente não temos e também Ângelo, você está perguntando. Ninguém pediu perguntas aqui, viu, Humberto? Nenhum pedido. Mas o Ângelo está perguntando aqui no chat, não está não? Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver no chat. Eu acho que o Ângelo fez uma pergunta no chat aqui. Ah, tá. Eu vou fazer a pergunta do Ângelo aqui, tá? Porque eu não vi ele com mão levantada, mas imagino que eu possa fazer aqui e aí o João esclarece. O Ângelo perguntou no chat aqui o seguinte, o voto diz que vai facilitar investimento em dólar. De que forma isso ocorre no caso dos bancos de bolsa? Ele está explicando que o microfone dele está ruim. Então, o BDR é considerado investimento no exterior, mas ele é investido no Brasil em reais. Então, o BDR é um recibo de um ativo que está lá no exterior. Então, uma ação de uma empresa estrangeira que emitiu numa bolsa estrangeira e quer emitir esse certificado que está linkado diretamente a esse ativo aqui no Brasil. Então, é um investimento no exterior. A variação de preço desse ativo vai seguir a variação de preço que está lá fora, mas o investimento é feito em reais. Mas eu tenho uma variação que segue exatamente a variação que está lá fora, só que lógico, em reais. Então, por isso, facilita esse ponto. Não sei se você está vendo aí, João, mas o Ângelo perguntou que complementando se a B3 poderá emitir BDR. Isso é isso. Exatamente. Hoje, ela já emite não patrocinados e passa a emitir os BDRs patrocinados. A diferença, só para deixar um pouco mais claro também, não patrocinados são emissões mais gerais, qualquer um pode vir e fazer essa emissão de uma empresa no exterior, mas a patrocinada é a própria empresa vem e contrata esse depositário e faz a emissão desse BDR. Então, a B3 passa a ter essa possibilidade, passa a ter a passa a poder prestar esse tipo de serviço. Depois das perguntas do Ângelo aqui, ele falou que agradeceu, disse que entendeu. Vou dar mais uma última olhada e eu acho que realmente é isso mesmo, só para ter certeza. De fato, é isso aí. Não temos mais e agora, dessa vez de verdade, dessa vez a gente cumpriu todos os votos, eu não estou esquecendo nenhum, graças a Deus. Agradecer ao João, desculpa, o João Plaste ter suprimido um voto de vocês aí na coletiva, agradecer a todo mundo que participou e lembrar a todos que se vocês por acaso tiverem alguma dúvida depois, nós estamos ainda à disposição aqui na assessoria de imprensa para tentar esclarecer. Eu vi aqui a mensagem da Mariana, depois a gente vai tratar disso aqui no grupo. Beleza, gente, é isso. Muito obrigado, uma boa noite a todos aí. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.